Foi presa a psicóloga suspeita de matar o namorado com um brigadeirão envenenado no Rio de Janeiro. A polícia acredita que a mulher que se apresenta como cigana seja a mentora e a mandante do crime. Júlia Pimenta foi transferida na manhã de hoje para um presídio. A psicóloga de 29 anos, suspeita de matar o namorado, Luiz Marcelo Orman, com um brigadeirão envenenado, se entregou à polícia na noite de ontem, acompanhada da advogada. Ela estava foragida há uma semana. Infelizmente, um caso muito triste o que aconteceu, meus sentimentos à família, mas tudo vai se resolver da melhor forma possível e a Júlia está disposta a colaborar. Na delegacia, Júlia permaneceu em silêncio. A polícia agora quer esclarecer qual a influência que Suyane Brechac tinha sobre ela. As investigações apontam Suyane como mandante e mentora intelectual do crime. Suyane também está presa. Ela se apresenta como cigana e diz que prestava serviços espirituais para Júlia. Podemos afirmar com segurança que Suyane tinha uma influência muito grande sobre Júlia. Muito grande sobre Júlia. E foi nesse cenário que Suyane, sabedora do que Júlia estava fazendo, teria inclusive instruído, pelo menos há elementos, há notícias de que Suyane teria inclusive instruído a Júlia a ministrar o medicamento e a própria Suyane teria procurado informações sobre a aquisição de tal medicamento também. Ontem à noite, a polícia ouviu a mãe e o padrasto de Júlia. A mãe e o padrasto disseram o seguinte. Quando chegaram na casa da Júlia, em Campo Grande, encontraram a Júlia muito abalada. E a Júlia disse para eles que realmente, olha, estraguei minha vida, eu fiz algo muito grave. Conforme a mãe nos falou e consta do termo dela, a Júlia não teria esclarecido exatamente o que teria feito. Por estar sendo obrigada, porque tinha medo que acontecesse alguma coisa com a mãe. A polícia investiga se Júlia colocou um medicamento à base de morfina no brigadeirão que serviu ao namorado. Um funcionário da farmácia onde ela comprou o remédio com receita já foi ouvido. Também prestaram depoimento o atual namorado de Suyane e o ex-marido dela, além de um homem que se apresentou como o atual namorado de Júlia.